Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim em Tempo, manhã desta quinta-feira, começa agora. Um dos suspeitos da morte do PM, Paulo Sérgio Portilho, se entregou ontem à Polícia Civil. O repórter Fred Rocha tem as informações. Marcos Neves Serra, de 19 anos, se apresentou aqui na Delegacia Geral espontaneamente, sem a presença de advogados. Ele chegou aqui ainda pela tarde e o interrogatório entrou pela noite. Ele foi ouvido pelos delegados Guilherme Torres, do DRCO, e também pelo delegado da Especializada em Homicídios e Sequestros, Juan Valério. Segundo informações, o acusado tem participação no assassinato do policial Paulo Sérgio Postilho, de 34 anos. O policial desapareceu na última sexta-feira no conjunto Águas Claras, no Nova Cidade, na Zona Norte, aqui de Manaus. O corpo dele só foi encontrado na última terça-feira, enterrado em uma invasão conhecida como Boritizal Verde. Segundo informações, o policial foi torturado antes de ser morto. A polícia já sabe que pelo menos seis pessoas participaram do crime. Além do Marcos, os policiais identificaram outros dois por apelidos, o Tabandido e também um outro identificado por índio. Mas a polícia ainda trabalha para descobrir os nomes dos demais. Por enquanto, ainda não há uma motivação para este crime. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Fred. Ainda na noite desta terça-feira, dois homens foram mortos no Japinho, Zona Sul de Manaus. De acordo com a polícia, a dupla estava em uma motocicleta quando foi surpreendida por dois homens a pé. Os assassinos estavam armados com uma espingarda e um revólver. Depois do crime, os suspeitos fugiram em uma saveira branca. Para a polícia, o crime pode ter sido um acerto de contas do tráfico de drogas na região. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E o corpo da técnica de enfermagem Corina Maria Machado foi encontrado em uma área de mata no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Juscelio. Bom dia. A técnica de enfermagem Maria Corina Machado Lana, de 50 anos, morava nesta residência aqui no Santa Etelvina, na zona norte da capital. O corpo dela foi encontrado no início da noite desta quarta-feira, na Vivenda Verde, no Tarumã, na zona oeste aqui de Manaus. De acordo com a polícia, mãe e filho foram agredidos dentro de casa e ainda desmaiaram depois que tiveram pano encoberto no nariz com tiner. A mãe foi levada em seguida e encontrada no início da noite desta quarta lá no Tarumã. Segundo os familiares, falaram com a nossa equipe de reportagem e contaram o seguinte, que um dos filhos de Corina teria brigado com um morador aqui do Santa Etelvina e um dos familiares teria prometido justiça contra o filho ou contra a técnica de enfermagem, que foi arrancada de dentro de casa e morta brutalmente. A polícia civil deve investigar o caso. O velório de Corina está ocorrendo no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste aqui da capital. As informações sobre esse caso daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h50 da manhã e a cobertura completa às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E a cheia tem causado prejuízos aos produtores rurais no interior do estado, que já contabilizam as perdas. No Amazonas, 32 municípios estão sofrendo com a cheia. Em Nova Olinda do Norte, as águas do Rio Madeira já interditaram a principal rua do centro comercial. Segundo a Defesa Civil, cerca de mil famílias foram atingidas este ano. A Defesa Civil está trabalhando junto ao estado para que haja uma recuperação nesse investimento que eles fizeram na sua produção rural. Esta rua está intrafegável. No lugar do asfalto, o Moreiru, plantas aquáticas que tomam conta de quase tudo por aqui e preocupam as autoridades. Moradores da área rural são os que mais sofrem com a subida das águas. As produções morreram com a enchente. Até os animais procuram por um pedaço de terra. Muitos chegaram a perder tudo e terão que recomeçar do zero. Uma parte da roça entrou tudo no fundo, sabe? E aí a gente perdeu, né? Agora não tem outro meio, né, para a gente fazer. A gente tem que fazer de novo, né? Segundo a Defesa Civil, o nível do Rio Madeira aqui em Nova Olinda do Norte é de 19 metros e 74 centímetros. 69 centímetros a mais que a marca histórica de 2012. A maior enchente já registrada em todo o estado. Em Altazes, na região metropolitana de Manaus, a situação não é diferente. As plantações estão se perdendo em meio às águas. A Defesa Civil calcula um prejuízo de mais de 50% da produção. Verificamos que houve perdas consideráveis. E eu acredito que o pior ainda está por vir. Cerca de 2 mil famílias foram atingidas pela cheia deste ano. No Rio Altazes, a sul, pontes foram construídas para que os moradores tenham acesso às pequenas embarcações para poder chegar até a sede do município. Desde abril, que Altazes já está em situação de alerta. É, e além dos prejuízos, a cheia trouxe outro problema. O aparecimento de animais como cobras e jacarés aqui na capital, por exemplo. 15 bairros já foram atingidos. Dona Flores Bela perdeu as contas de quantas vezes viu jacarés na entrada do condomínio onde mora, na zona leste da capital. Segundo a aposentada, as visitas são tão comuns que o animal já é tratado como bicho de estimação. Todo mundo conhece ele. Às vezes as pessoas jogam pão, jogam carne. As cobras também são vistas com frequência, principalmente em áreas de enchente. Nesta comunidade, no bairro Presidente Vargas, foram vistas mais de duas espécies. A que dá aqui é sucuri e a que dá é cuboia. E é moçom. Comum. Comum. E a presença desses animais nas áreas urbanas de Manaus tem uma explicação, a cheia. Que conforme com a subida das águas, com chuvas intensas, eles se deslocam da beira dos igarapés para áreas mais secas. Então, nesse momento, eles começam a chegar próximo das residências. Mas não são apenas cobras e jacarés que aparecem. Este vídeo mostra um peixe elétrico morto pelos moradores do Bariri. Esse choque dele é bem aqui. E aqui é um perigo muito grande para nós. Mas é preciso ter cuidado. Quem comete esse tipo de crime pode pagar uma multa de 5 mil reais ou até ser preso. Se a multa pode variar de 500 até 5 mil reais. Se a espécie estiver ameaçada, sim, são. Aqui em Manaus, já são 15 bairros afetados pela cheia. Em todo o estado, já são 32 municípios em situação de emergência e mais de 57 mil famílias atingidas. Ousadia. Nessa quarta-feira, mais uma escola estadual foi invadida por bandidos. E dessa vez, no Alvorada, zona centro-oeste da capital. A escola fica ao lado de uma delegacia. E a repórter Priscila Mello acompanhou e traz as informações. Priscila. Pois é. Esta escola no bairro Alvorada 2, zona centro-oeste da cidade, foi invadida por volta das nove e meia da noite dessa quarta-feira por quatro criminosos. Eles pularam o muro da instituição e foram até uma sala de dança, onde tinha cerca de 20 alunos ensaiando para uma apresentação. Os homens levaram pertences dos estudantes e uma quantia em dinheiro. Segundo o diretor, os homens estavam com armas de fogo e facas. E na hora da fuga, eles pularam o muro novamente e fugiram a pé. Em nota, a Seduc informou que medidas emergenciais já foram tomadas e que ainda hoje eles vão enviar o engenheiro aqui no local para verificar as condições do muro da instituição e, por preciso, cercas vão ser instaladas. A cobertura completa desse caso, você acompanha às 10h50 do programa agora e 18h20 no Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. Esse tipo de crime já está virando rotina, né? Agora vamos mudar de assunto e falar de esporte. Já classificadas para as quartas de final do Brasileiro Feminino, as meninas do Iranduba sofreram a primeira derrota em casa para o Kinderma de Santa Catarina. O Hulk agora enfrenta o Flamengo no mata-mata. Era tudo ou nada para o Kinderma. O time chegou bem ao ataque no primeiro tempo. O Iranduba, que defendia a invencibilidade em casa, estava irreconhecível. A gente perdeu quando a gente podia perder. O campeonato continua, a gente agora tem que colocar a cabeça no travesseiro, pensar naquilo que a gente errou para poder melhorar e já pensar na cabeça, fixar já os pontos fortes, pontos fracos do Flamengo. Os gols saíram só no segundo tempo. O primeiro foi de pênalti de Bruna. Logo depois, Duda escorou a bola levantada na área e fez o segundo. No final, o time de Santa Catarina saiu com a vitória e classificação para a próxima fase. A vontade que a gente entrou hoje dentro de campo para a gente conseguir essa vitória, eu acho que prevaleceu bastante. Já o Iranduba lamentou o resultado negativo. Nós não conseguimos nos encontrar, fomos uma equipe, até certo ponto, apática e aceitamos realmente o Kinderma se impor, não por uma maior condição técnica, mas muito mais pela vontade. É uma equipe que veio jogar o tudo ou nada em Manaus. E era de se esperar que viesse com essa motivação, com essa vontade que apresentou hoje no jogo aqui. Mas mesmo com a derrota, o Iranduba fez uma boa primeira fase. Terminou em segundo. E agora pega o Flamengo nas quartas de finais. O primeiro jogo será no Rio de Janeiro, dia 14 de junho. Já a partida de volta será aqui em Manaus, no dia 21. E artigos de mais de 16 países estão expostos até domingo em uma feira internacional, em um shopping na zona centro-sul da capital. Uma única visita que te faz viajar pelo mundo inteiro. E o melhor, sem gastar muito. Você dá um passo, você está na Índia. Você dá um passo, você está na Turquia, né? Imagina, você leva quantos dias para estar viajando, para estar conhecendo outros países e a gente traz a cultura toda em quase segundos. Há dois anos atrás começou essa versão pocket, que traz um produto de cada país e daí dá a oportunidade das pessoas terem acesso ao artesanato mundial. Nesta feira internacional tem de tudo. Bolsas, roupas, sandálias, acessórios e até artigos de decoração. Mercadorias produzidas nos quatro continentes. A Turquia dá destaque para louças banhadas a ouro 24 quilates. Luminárias a desenho de mosaico e cristais, além de pratos de cerâmica. Uma coisa que mostra o artesanato de mal mesmo, de Turquia. Também a gente trabalha, por exemplo, a luminária, que as luminárias são de mosaico. Mostra trabalho de mosaico, muito antigo esse trabalho. E eles são feitos com cristal de murano. A sala de casa também pode ficar mais chique. Que tal essas rosas de madeiras típicas do Chile? E para finalizar, os acessórios, roupas e sandálias, que também chegaram cheios de charme. Dá uma olhada nessas sandálias, conhecidas como joias para os pés, no Paquistão. Quem veio só conhecer, ficou na vontade de sair comprando tudo. A gente nem quase encontra aqui essas peças. Já comprou, vai comprar, como é que é? Só pesquisando, dando uma olhada. E quem veio decidido a gastar, teve que se controlar para não sair da feira no vermelho. A gente comprou ali do Peru, a gente comprou a França. Então, eu estou achando maravilhoso aqui para Manaus. É uma oportunidade máxima. Se tivesse mais dinheiro, dava para levar tudo? Dava, dava para levar tudo. Os cartões já foram todos estourados. O evento vai até o dia 4 de junho, neste shopping, na zona centro-sul de Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho